Bom pessoal, outro acessório Glock, um coldre polímero Phobos GL2 Esse coldre é colocado junto com o suporte de nylon e couro Ele é feito para ser colocado na ponturrilha Não sei se consegui mostrar direito pelo ângulo da câmera Mas você envolve ele na sua perna, na sua panturrilha E é um coldre de polímero para a panturrilha Como já é um coldre um pouco grosso Se você tentar colocar uma G25 para G17 De compact para standard Pode ficar um pouquinho incômodo na sua perna Então é ideal mesmo para a colocação de coldre de armas Desculpa, G28, a Baby Isso para porte de rua Ou se for para colocar uma arma backup Para quem anda embarcado Pode colocar uma G25 Nesse coldre de perna para quem dirige Quem é piloto de viatura É um coldre interessante Da fabricante Phobos que é muito boa E a qualidade do material é muito legal Esse com fecho de velcro e não botão Bem interessante Mesmo sendo um dos coldres mais simples De polímero da Phobos Por não ter nenhuma trava externa Não tem trava de polegar Nem trava de indicador Somente uma trava de pressão Que você regula através do parafuso Ele é um coldre interessante Para a ocasião certa É isso aí Valeu